Olá pessoal vamos para mais um vídeo sobre energia solar off grid e nesse vídeo aqui pessoal eu gostaria de lhes mostrar o painel solar e o inversor off grid do nosso amigo Sérgio Quintela que mora no Rio de Janeiro com mais de 30 anos funcionando e já de antemão se caso vocês gostarem desse vídeo dá um curtir, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e se caso vocês quiserem acompanhar esse canal basta ativar o sininho de notificações que fica ao lado aqui do botão de inscrição e também vai ficar na descrição desse vídeo um curso de um amigo meu bem recomendado sobre energia solar on grid e off grid bem completo, ok? Vamos lá para o vídeo do Sérgio, vamos lá? Bem pessoal vamos dar início ao vídeo e antes que eu mostre aqui o Sérgio testando o seu módulo fotovoltaico e também o seu inversor de tensão eu quero deixar aqui um ponto aqui que o Sérgio ele utilizou para testar os painéis uma ventoinha de carro daquele radiador para testar os seus painéis e o inversor pessoal ele ligou na bateria do carro só para mostrar para vocês aí ligando a furadeira de 400 watts e um detalhe pessoal antes que eu comece aqui a mostrar o teste do Sérgio ele estava me contando aqui uma história que eu vou ter que contar aqui ele me disse que o pai dele quando quando ele adquiriu um inversor chamado João Zito e esse inversor ele era bem potente e bem pesado então o que foi que ele fez ele testou também no carro né o pai dele o pai de Sérgio né e funcionou bem bacana então ele teve uma ideia de cortar a grama lá do jardim dele com esse inversor usando esse inversor então o que foi que ele fez ele pegou o carro ele ia andava uma parte com o carro ia lá deixava o carro ligado né para não descarregar a bateria porque era potente o inversor e ia cortando ali ó a grama e parava um pouquinho andava um pouquinho o carro ia cortando a grama e ele batizou esse sistema pessoal eu vou até deixei aqui anotado aqui para não esquecer Outcut Green que significa corte automático verde ou é corte verde automático alguma coisa assim para você ver o nível do negócio como era então ele usava esse inversor para cortar grama utilizando com o carro porque na área não tinha rede elétrica então ele fazia isso e ainda batizou o negócio ok pessoal vamos lá ver agora o vídeo do certo vamos lá o Luciano é finalmente com o sol aqui para testar a a carga mesmo da das painéis né primeiro de 46 watts aqui é da ave a ventoinha funciona agora com de 75 watts já funciona bem mais esquenta meu dedo também e agora nos três painéis de 80 que não consigo ligar de novo a pancada que dá e é isso funcionando equipamento com sol nas placas de 30 anos de idade ok um abraço olá Luciano aquele inversorzinho que eu falei de 300 watts na verdade ele era de 175 com pico de 350 ele é de 1990 a ele que sustentava a iluminação da casa em 110 vamos testar aqui na bateria do carro ligando positivo ligando positivo ligando negativo sem epi nenhum ligado vamos ver se ele funciona com essa furadeira 400 watts 31 amperes está aprovado aí 30 anos de uso um abraço então pessoal fica aí essa demonstração aí do sistema do Sérgio mostrando um teste aí bem rápido dos seus módulos fotovoltaicos com mais de 30 anos e também o seu inversor de tensão que funciona ainda até hoje então pessoal fica aí com essa demonstração aí para vocês aí que o sistema off grid ele funciona muito bem ok pessoal então se caso vocês gostaram até o próximo vídeo eu vou mostrar um pouquinho e aí e aí e aí